Está encalhado e não consegue achar a sua alma gêmea nem nos mais diversos aplicativos de banqueira? Eu sempre fui muito durão, fui treinado pra ser assim, mas todos esses anos de exército eu fui cada vez mais me sentindo incompleto. Sabe como é que é? Todo dia tendo contato com todos aqueles homens, eu comecei a perceber que tinha interesse. Mas não aceitava. Aí eu tive a sorte de conhecer o doutor Galeroso e despeguei as minhas vontades e instintos. Agora eu sinto completo e aproveito a minha aposentadoria fazendo cruzeiros com os meus novos amigos. Olá, sou o doutor Galeroso, formado em psicologia reversa, regressão, magia, tarô, astrologia, mandingas em geral e stalk cibernético. Uma experiência comprovada atuando em mais de duas décadas no ramo de aconselhamento amoroso. Pra você que é um pouquinho mais sadiosista e se amarra numa estileira das antigas, temos aqui um grande clássico, um ícone dos anos 80, um artefato e ou acessório que marcou uma geração. Trata-se da mochila jeans da Cantão, esperta apresentações, cujo retorno era aguardado ansiosamente. Eu sou a solução de todos os seus problemas. Já quero exerir milhares de consultas atendendo clientes ao redor do mundo todo, totalizando 93 países nos quatro continentes. O meu compromisso é com a sua felicidade. Não é inteligência artificial, é galerosidade total. Ligue tchau.